Música Ando por aí, mas eu preciso de você comigo Se você partir, baby, eu vou partir contigo Olha quanta grana eu fiz, maço, quanta grana eu faço Mas eu acho que eu vou partir, casa, sua casa Só cuidado com o carpete, fi, Netflix No vídeo cassete, enquanto cê me pede O meu nome não é Johnny, muito menos Freud Me conhece há seis meses, canto há anos, não fode Pra sobreviver, que os cara não entende que nem é substituível Eu sempre vou lembrar de ti, a vida sempre foi assim Ela vai mudar por mim, então quero que se foda, eu vou me mandar daqui, tchau E aí, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Arremaria que saiu música nova do Freud Arremaria que vocês já tão me pedindo que nem é louco Arremaria que vocês vêm me avisar no Instagram Ó, saiu música nova do Freud, reage aí Arremaria que eu gosto muito disso, façam mais, façam sempre Me avisem que saiu música nova, me peçam reação das músicas Gente, o nosso filósofo aí, né? Arruta, nenê, que esse negócio aí vai ser doido hoje Vai ser doido, vai ser doido Porque o Freud é bicho doido Quem não viu ainda, ó, tem vários sons aí já de reação do Freud aqui no canal Então vai lá ver porque tá muito bom Eu sempre falo o que eu espero aí antes, né? De ouvir uma música Eu sempre falo isso E hoje é uma coisa que sim, que eu prefiro não comentar Eu prefiro não comentar Porque eu já sei Que eu vou estar no chão na hora que acabar essa música aqui Eu já sei, eu não sei, eu sei Não adianta me falar porque que eu sei, entendeu? Eu sei E eu só sei que nada sei A música pedida foi Freud, Chuva E Play Saúde Vocês que são testemunha ao mesmo tempo cúmplice Vocês que ensino ereto ao mesmo tempo curvam-se Pensar é tão presente, represente em nuvens Estamos mar adentro, aonde tudo turva-se Você que tá com medo dessa onda enorme Atravessei quando era só uma marolinha Disseram que era foda, eu não morri de fome Também não tenho dom de trabalhar pra firma Por isso eu estou lá com esse papo retíssimo Tô sem papas na língua, a rua gosta é disso Não vão me derrubar, podem mandar outro mício Estou em erupção com a inspiração do início O sol saiu pra quem tem crédito, não pra tu Deitado aí eternamente em berço esplêndido O simples é idêntico ao complexo Ah, se eles soubessem da capacidade que eles têm no cérebro Ai, 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 ai Meu Deus Meu Deus Traz chuva pra eu lembrar que eu tô vivo Me ajuda pai, me ajuda Traz chuva pra eu lembrar que eu tô vivo Vai pra fora agora e olha pro maldito céu que você tanto ora Fala pra esse Deus pra quem tu sempre chora Que não quer morrer, mas só que a vida te apavora Feche os olhos e diga-me você aonde o caos mora Por aqui a grana gira, todo o sangue que circula Com a sujeira que rodeia, todo o cérebro que esfria Enquanto o coração bombeia, toda a pele que arrepia Com a perna não bambeia, quando a lua dela ovula Se a gente se juntasse seria tão forte quanto o Megazord É óbvio que não é os Power Rangers Desde que o quadrupede transformou em megalópole Aves como eu planejam ter um voo leve Ainda não descobri aonde estacionei a nave Quero voltar pra casa, minha mulher pra fazer love Quero tirar minha cara dos cartazes das paredes Ligar pra todos os inimigos e tentar fazer as pazes Saia Saúde Me ajuda, pai Me ajuda Traz chuva pra eu lembrar que eu tô vivo Me ajuda pai, me ajuda Traz chuva pra eu lembrar que eu tô vivo Cara, sacanagem, né? Porra, cacete É a primeira vez aqui nesse canal que eu fico sem saber o que dizer Muito, muito emocionada com a música Eu acho que deu pra perceber aí E eu tive que literalmente segurar pra não chorar Cara, eu fico encantada Quando eu vejo pessoas assim, com um talento desse Porque pra mim isso parecia uma poesia Sério, parecia uma poesia cantada Porque se você ouvir assim, com a cabeça aberta, entendeu? A mensagem que ele tá querendo passar nessa música Em cada verso que ele canta Olha, puta que pariu, Fraga Eu tô tomando... Até o semblante dele, sabe? Você vê no semblante dele Ele consegue passar a mensagem aqui nesse clipe Antes dele abrir a boca e começar a cantar Você consegue enxergar nos olhos dele A mensagem Não sei se vocês sentiram isso também Foi o que eu senti Foi uma coisa diferente, assim Foi um impacto diferente O semblante dele pra mim tava diferente Ele tá passando, de fato, uma mensagem Cara, eu tenho pra dizer que esse cara aqui é foda demais E a cada dia que passa Eu só consigo admirar mais o trabalho dele Ele é aquele cara que é tipo... Artista, não sei Que parece que tem uma mente diferente Uma mente que é frenética Que trabalha 24 horas mentalmente falando, sabe? Que pensa em umas coisas muito evoluídas Que tem uma visão muito evoluída E infelizmente isso não deveria ser uma coisa a mais Mas a gente vive num mundo tão podre Que quando você vê alguém com ideias boas Passando boas mensagens A gente fica meio chocado A cena mais marcante do clipe pra mim Foram duas, na verdade A primeira cena que a câmera pega no Freud Que ele tá com um olhar meio... Meio de louco, assim Meio de... Um louco consciente mesmo, sabe? Assim, tipo... Um olhão arregalado E depois a parte que estão pintando ele, assim Foram as duas cenas impactantes pra mim Os quadros também, né? Nesse clipe falam muito Um puta salve pra esse cara aí que tá pintando Um puta salve mesmo Cara, eu não sei o que dizer Eu... Trabalho lindo Que trabalho lindo Assim, parabéns de coração A música Tocou na minha alma O clipe tocou na minha alma A voz dele tocou na minha alma A expressão dele tocou na minha alma Cada centímetro desse clipe tocou na minha alma Então, assim... Eu estou muito feliz por ter ouvido essa música E com certeza eu vou ouvir mais um milhão de vezes A gente começa o clipe rindo e termina chorando Ah, às vezes acontece, acontece, entendeu? Aqui é verdade, é verdade As minhas reações são sinceras Eu não posso fazer nada Ei, rapaz Você tá querendo mesmo que eu chore? Não tem jeito Puta que pariu Feche os olhos e diga-me, você Aonde o caos mora? O caos mora aqui, ó Isso eu posso dizer O pior inimigo de alguém E o melhor aliado também É aqui, ó Me segue todas as minhas redes sociais Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos e suas amigas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!